Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é o dia do fã de Hunter x Hunter reassistir o anime pela vigésima quinta vez Isso só em 2022, porque Togashi não lança um novo capítulo Hoje é o dia mais aleatório da semana Hoje é o SBS, perguntas enviadas... Eu tanco essa thumb cara, eu não consigo Hoje é o SBS, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tenho gabarito nenhum Quer uma outra pergunta pra participar aqui? É bem facinho, o link está aqui na descrição É só entrar e deixar aí a sua pergunta E bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas Ah, um recado rapidinho, voltou a ficar disponível no site da pior geração O link tá aqui embaixo, os cartazes de procurados do trio monstro aí, dos super novatos, tá bom? Então se você quiser garantir o seu, ó Alta qualidade, tamanho é 4, só entrar no link, beleza? Vou começar aqui com uma pergunta geral da pior geração Sobre Shanks e a sua filha recém confirmada para o filme Red Exatamente E aí, o que acontece? Isso é canônico? Shanks tem uma filha? Como isso vai impactar na história? A filha da Makino, essa menina? O que aconteceu aí? Olha só, galera Primeiro de tudo, que não é a filha da Makino-san Que sempre achávamos ser a filha de Shanks Porém, apareceu ali dos Convases para o mundo durante o Timeskip É ainda um bebezinho, então não bate a timeline, ok? Uta, filha de Shanks Ela é realmente filha do Shanks? Biológica mesmo? Bom, pode ser uma filha de consideração ali Como o Garp fez com o Ace Como aconteceu com o... Assim, talvez até com o Shanks e o Roger Pode ser realmente uma filha de consideração Como pode ser filha biológica Visto que Uta tem o cabelinho vermelho Ela vai ser canônica? Ela vai vir para dentro da história? Não vai, tá bom, galera? Não vai ser Eu realmente esperava um pouquinho mais da história do filme Red Achei que teríamos tudo envolvendo Shanks Pelo menos contando mais da sua história Da sua origem Ou preenchendo buracos da trama Porque ele virou Yonkou há seis anos O que ele fez durante todo esse período Depois que Luffy comeu a Hito Hito Mino modelo Nika Então são várias coisas que poderiam ser abordadas Só para vocês terem uma ideia Essa é um pequeno resumo da história O que acontece? Nesse filme, Uta está em uma ilha Onde ela é uma das favoritas cantoras conhecidas mundialmente E ela está cantando pela primeira vez em um lugar público Então temos a tripulação dos Chapéus de Pai Ali, a Marinha e várias pessoas Que acabam ficando chocadas Quando descobrem que ela, na verdade, é filha do Shanks Gordon, um velho personagem com uma cicatriz no seu olho Parece saber algo sobre Shanks e Uta Olha só, galera O Shimizu, que é o produtor desse filme Falou que tenta fazer esse filme há anos com o Oda Tenta negociar para fazer uma história sobre o Shanks Pode ser sobre o Shanks Eu me pergunto Por que o cara coloca anos de tentativas Para fazer uma história que envolva o conceito de família No mundo de One Piece Porque é a coisa menos desenvolvida É muito distorcido família no mundo de One Piece Olha o Luffy Olha o Soap Olha a Nami Olha o... Quem é o pai do Frank? Então, você pegar a filha de um personagem tão emblemático do Shanks Seria necessário nessa altura da trama? Talvez isso aqui fosse um filme Para, sei lá, 10 anos atrás 15 anos atrás 15 anos atrás Mas, no jogo final Quando o Shanks tem que aparecer Se movimentar Colocar uma história Que talvez não agregue nada sobre o personagem É realmente aquele tipo de filme Que talvez seja feito apenas para pegar o nosso querido dinheirinho Vou assistir, obviamente Vou fazer reviews Sempre espero melhor Mas confesso que esperava um pouquinho mais Pelo tanto de empenho que foi colocado Para tentar se produzir um filme do Ruivo Mesmo assim, o Oda está participando da produção Então, acredito que ele possa colocar algumas informações relevantes Visto aqui que temos esse Gordon Que pode acabar soltando alguma bomba sobre o Shanks E o Shanks já aparece ali Falando para a Uta que nesse mundo não existe liberdade O que faz total sentido Sabemos que Nika vem aí para trazer a liberdade para o mundo de One Piece Então, o Shanks não é um vilão Ele é apenas realista Beleza? Como o próprio produtor disse A história do filme Red vai ser uma história completamente separada Do cânone Que pode trazer novas informações Sobre a história do Chapéu de Palha Segundo ele Não fala sobre o Shanks especificamente Tá bom? Espero ansioso pelo filme Espero que me surpreenda Acho que vai ser um ótimo entretenimento Mas não esperem grandes revelações tão bombásticas Algo no nível ali de Left Hill Como aconteceu em Stampede Talvez possa surgir Tá bom? O que você achou do Shanks ter uma filha assim do nada? Se você pudesse fazer um filme sobre o Shanks O que você escolheria fazer? Deixa aqui nos comentários Quero saber a sua opinião Vamos lá Igor Araújo Se a Rito Rito não me realmente consumir os poderes de Luffy Transformando vida útil em força Seria possível que o Lau se sacrificaria usando a cirurgia perene para salvar o Luffy? Eu acreditava antes que o Lau talvez pudesse utilizar a cirurgia perene de alguma forma Para salvar o Luffy Inclusive trazendo ele a vida Lembrando que isso não existe na trama Tá bom galera? Do Lau conseguir ressuscitar alguém da sua vida em troca A cirurgia perene é conceder a juventude eterna Tá bom? Então foi só uma teoria isso Eu acreditava nisso Até o momento que o Lau encontrou aquele poneglyph Lá no castelo do Kaidoi Tivemos aquele flashback dele conversando com a Robin Onde ela revela que também quer descobrir as verdades do mundo Então o Lau Até o ano Quando começou o arco Depois disso ele não tinha objetivos E uma morte Para ela de épica Romantizada Dando sua vida para salvar alguém Seria bem interessante Só que agora ele quer saber sobre a vontade dos D Acabou de ganhar um novo propósito Eu duvido que o Lau morra nesse ponto Dê sua vida para qualquer um E vai estar na última ilha junto do Luffy Descobrindo a verdade também Sabendo o que é a tempestade que os D causam Porque eles são considerados inimigos dos deuses Como o Corazon disse para ele E olha só Convenhamos que Se a cirurgia perene For utilizada Deve ser lá no flashback Talvez um personagem como Insama O Lau perder a sua vida Para dar imortalidade para alguém Acaba quebrando um pouco isso Por quê? Quem receberia isso? Quem gostaria de ser imortal? Ter a juventude perene Na série The One Piece Que está do lado do Lau? O Luffy com certeza odiaria O Lau não liga para nenhum dos chapéus de palha Vai dar para o Beppo Então notem que o Lau utilizar esse poder Em qualquer um dos seus aliados Eu acho que nenhum deles gostaria De receber esse poder Geralmente quem quer isso É quem está do lado oposto Como o Doflamingo O Barba Negra Talvez tenha interesse E Insama Eu acho que se vermos a cirurgia perene Será em flashbacks Tá? Vamos lá Flippi Balk Eu criei uma teoria em que na verdade O Luffy seria o verdadeiro filho do Roger Há muitas semelhanças físicas Enquanto ele se lembra mais o Dragon Seria possível? Cadê a teoria? O cara falou Eu acho que é É uma teoria Olha só O tempo não bate muito bem Visto que Roger foi executado Há 24 anos atrás E o Luffy nasceu Há 19 anos São 5 anos Depois da morte Do Roger Ace Tinha 21 anos Como isso é possível? Porque a Rouge Segurou toda a sua gestação Durante muito tempo E por isso que tem Essa divergência De idade Duvido que ela conseguiria Segurar Até o Luffy nascer Então não bate muito bem aí A timeline Perfeito? Vale notar que Temos a questão de vontade Herdada O Luffy herdou a herança do Roger Tem uma passagem muito legal Na novel do Ace Quando ele vai encontrar lá O Shanks Na ilha nevada Que acaba sendo estendida Na novel E o Ben Beckman É sempre muito inteligente Ele acaba notando Que o Ace Ele não tem o perfil Para ser pirata Ele parece muito mais Um revolucionário Eu achei isso muito legal Visto que o Ace Ele queria Acabar Ele não queria ser Rei dos Piratas Ele queria acabar Com o sistema Dos Yonkou Dos Shichibukais Com o governo mundial Então ele tem esse ar Mas é realmente Voltado aos revolucionários Porque ele acabou Negando O que o Roger Queria deixar Para ele Ele negou A herança Deixada pelo Roger Ele não gostava Do seu pai Tá? Então Não tem como Bater essa timeline Do Luffy Ser realmente Filho Do Roger Beleza? Vamos lá Tatsuki Uma pergunta de Hunter x Hunter As pessoas que estão Mais próximas Da classe especialista Podem usar outras classes Que estão mais longe Com mais proeficiência Não podem Enquanto não se tornarem Especialistas Tá bom? Nesse caso Pode utilizar As classes que estão Mais próximas E as mais distantes Você vai caindo Essa porcentagem Do quanto você Consegue utilizar Um exemplo Bem legal É o poder Do Kurapika Quando ele se torna Especialista Que ele pode usar Qualquer uma Da classe Denem Só que Ele não pode usar Com 100% De proeficiência O poder Olha como é Que complexo Isso, né? Vamos supor Que ele pode Utilizar Aprimoramento Com 50% De proeficiência Sendo especialista Quando ele ativa O tempo Do imperador Ele pode usar 100% Desse 50% Entendeu? Ele pode É colocar O nível máximo Que ele tem De proeficiência Em cada uma Dessas classes Não quer dizer Que ele vai Virar Tipo Um Gon Da vida Que consegue Usar 100% Da sua Classe Principal É assim Que funciona Mais ou menos Cada especialista Tem a sua Característica Especial Alguns podem Navegar Ali por Todas as Classes Como é o caso Do Kuroro Também Com o segredo Do bandido Beleza? Mas sendo Um manipulador Que geralmente São aqueles Que podem Se tornar Um cogerador Você pode Apenas utilizar As outras Classes Iguais As outras Você vai ter Uma dificuldade Maior Se você quiser Adentrar Em classes Que estão Bem distantes Da sua Vamos lá O Thiago Bastos Será que a coloração Dessa nova Transformação Do Luffy O Gear 5 Ser de tonalidade Branca Tem alguma coisa A ver também Com a transformação Dos minks Na forma Sulong Ou é apenas Estética Eu não acho Que é estética Não o Oda Escolher especificamente A cor branca Temos o Deus Do Sol Tudo bem Que o Sol É branco Mas geralmente Ele é representado Com chamas Com fogo Então ele poderia Ter ido para Esse caminho Do Luffy Com cabelinhos De fogo E ele escolheu A sua roupa E seu cabelo Sendo completamente Brancos Muito parecido Com a borracha Em essência A borracha Natural Só que o que acontece Aqui Essa parte Que você falou Da forma Sulong Completamente branca Os leões Da lua Tem uma conexão Bem interessante Com os minks Com o próprio Nika De 800 anos Atrás Joy Boy E tem algo a mais Algo que acaba Remetendo ali Em Skypie Aquelas árvores Espirituais Porque lá é dito Que quando as pessoas Morrem Você tocava o sino Essas almas Voltavam para essa Árvore espiritual E se tornavam Completamente Brancas Então você tem uma coleção Aqui talvez Ligado a origem De Akuma No Mi Não vimos ainda Todas as árvores Ancestrais A Eva A Adão Só vemos ali A árvore de Ohara Pode ser Que não foi meramente Estético Para parecer Que é aquela Borracha Natural Que tenha algo a mais Sim na escolha Da coloração Branca Para o Luffy Vamos lá Rodrigo Vieira Será que Leftail Pode ter sido Uma ilha transformada Em borracha Por Joy Boy E os tesouros Que se encontram Lá também Pensam assim Pode ser que este É o motivo Que Goldy Roger E o seu bando Tenham caído no riso E somente a pessoa Que despertasse A Hito Hito No Mi Modelo Nika Poderia trazer A ilha Ao normal E obter Todos os seus tesouros E quem sabe O mecanismo Que poderia Converter o mundo Na sua forma Original Sem Joy Boy Da nova era Roger não foi capaz De utilizar O mecanismo Ou tomar posse Do tesouro E por isso Ele chegou Cero demais E também explicaria O motivo da ilha Não ser detectada Pelo Log Pose Porque a borracha Não produz Campos magnéticos Olha que legal Eu acho que Tem uma boa possibilidade Sim Deixou essa dica Ali em Punk Hazard Da alteração Da ilha Por conta de poderes De Akuma no Mi Se o Joy Boy Do passado Transformou toda a ilha Em borracha Imagina o Roger Chega lá Vai pegar a moeda E é de borracha É um motivo real Provavelmente Para as pessoas Caírem na risada Um tesouro incrível Que não pode ser utilizado Enquanto você Realmente não desfazer O poder Do despertar Da Hito Hito no Mi A parte de não ter Um campo magnético Por conta do Log Pose Também faz Total sentido Visto que a ilha inteira Seria transformada Em borracha Eu gosto dessa teoria Acabei colocando até Algo parecido No meu vídeo Quando vimos o poder Do Luffy surgindo Que esse é o motivo Do Roger E seus piratas Terem rido Porque o Joy Boy Do passado Transformou a ilha Realmente em algo Engraçado E transformar Em borracha Seria perfeito Eu gosto Pode acontecer sim É meu Head Cannon Nesse momento Seria fantástico A Nami Imagina a Nami Chegando lá Pega as ruedinhas De ouro É tudo borracha Até prolongando Um pouquinho isso Pode ser o grande motivo Do Shanks Estar atrás Dessa fruta Porque não importa Se você tiver Os quatro Road Poneglyphes Chegar na última ilha E você não ter A fruta Que pode desfazer Todo o efeito Da borracha Você chegaria lá Mas também Não poderia Utilizar ela Legal né Então guardem aí galera Esse é seu novo Head Cannon Ele vai ter uma ilha Completamente de borracha Beleza Gil Santos Você acha que o Kaido Já chegou no seu limite Ou ele também Terá sua fruta Desperta Bom o Kaido Ele chegou no limite A ilha de Onigashima Tá quase caindo Ele realmente Não está mais conseguindo Segurar Eu acho que todos Os feitos do Kaido Mesmo após Ele ser derrotado Depois do Arco De Wano Vão ser lembrado Pelos fãs Ele é a criatura mais forte do mundo Ele é imbatível Luffy vai derrotar ele Porque ele Tancou Um bilhão de golpes Nomeados De 355 pessoas Carregou uma ilha inteira Enquanto fazia isso Kaido é um absurdo Mas sim Ele está chegando Ele está chegando No seu limite Porque ele está quase caindo Ele vai ter um despertar Eu acho que sim Ele merece ter um despertar E por que isso? Olha São Yonkos Cadê Big Mom Mostrando o seu despertar Cadê o Kaido Mostrando o seu despertar Eles são o ápice de poder O apogeu De força do mundo De One Piece Eu gostaria de ver O despertar deles Realmente sendo Bem construído Mostrado E você fala Uau Como é que derrota isso agora Mas Ele e Luffy já parecem Caminhar realmente Para o fim da força Dos dois Eu não sei se isso vai caber Dentro da série Da trama ainda Eu adoraria Espero que aconteça Eles merecem Fala a verdade Se o Oda não mostrar agora Isso vai acabar relegado Ao Barba Negra E a sua fruta do hipopótamo E o seu despertar Da fruta do hipopótamo Tá bom? Vamos lá O Monkley perguntou o seguinte A Yami Yami poderia ser na verdade A fruta da Ecata A deusa dos caminhos Com o disco As três personalidades E na história diz que Com cada um dos três corpos Ela pode reinar sobre terra Céu, mar E submundo As trevas A Yami Yami já controla as trevas E a do Barba Branca Pode fazer tsunamis Com o mar Então agora ele está procurando Uma fruta pra reinar Sobre o céu e a terra Vou ser bem sincero Pra vocês galera A fruta do Barba Negra Se ele tiver uma terceira No caso o Mazuã Pra completar ali a trinca Ou A Yami Yami Mood Que eu acho um pouquinho difícil Porque ele mesmo Disse o nome Disse que era uma logia Tem que ser algo Mitológico Pro mundo de One Piece Assim como Nika foi pra Luffy Não faz sentido Ele pegar Oda pegar a fruta do Barba Negra E transformar em uma Ecata Na fruta Sei lá Na fruta de Jesus Já recebi essa teoria aí Viu que o Barba Negra Tinha a fruta do Jesus Achei que ele ia caminhar Sobre o mar Com o poder Mas é Pegar Pegar uma divindade De outra Mitologia Ra Deus Deus É uma divindade Essa carta do Gon, eles até convidaram um exorcista e ele disse que era muito ruim, era grande demais pra se lidar então o sopro do arcanjo provavelmente não é o tipo de carta que pode curar esse tipo de condição tá bom? Eu acho que realmente poderia ser um envenenamento ou feridas mortais, mas uma restrição de nem, sem chance Victor Claro Santana, se as recompensas são maiores conforme são reveladas nesse caso as recompensas do Dragon e dos Ibex seriam maiores que a do Roger olha, a do Dragon talvez tenha a possibilidade de ser maior, a maior recompensa do mundo The One Piece por conta das afrontas que ele faz diretamente ao governo mundial nesses últimos 20 e tantos anos com seu exército revolucionário, o que pega aí do Roger ter a maior recompensa é ele ter chegado na última ilha ter se tornado rei dos piratas e ter descoberto toda a verdade sobre o mundo The One Piece e não vimos ninguém realmente superar isso, eu duvido que o Zbeck tenha uma recompensa maior que a do Roger, ele pode atacar os dragões celestiais, a sua ilha, mas, ora, o Luffy também atacou um nobre mundial, deu um socão lá na casa lá de escravos e a recompensa dele subiu não subiu muito, não subiu pra bilhões após ele fazer esse ataque entendeu? Então eu acredito que o Roger, ele tenha uma recompensa e o Luffy vai acabar superando aí pela combinação, obviamente, de chegar à última ilha e concretizar o que o Roger não fez. O Dragon ainda é uma equação um pouco obscura mas no fim eu acho que não não vai ter uma recompensa maior não tá bom? Visto que o Sabo tem 600 milhões eu achei que o Sabo também já estaria ali próximo dos Comandantes Yonkous então o que conta mais é realmente os riscos e quanto mais próximo do Tesouro One Piece que a sua recompensa vai ficar mais alta e é isso, bastante perguntas respondidas espero que vocês tenham gostado, sejam divertidos se você curtiu, então deixa um like deixa suas perguntinhas aí pro próximo SBS até a próxima galera, valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau